Pessoal, acabei de chegar aqui no Magic Kingdom Eu tô aqui no People Mover agora, que é uma atração muito legal também Como eu falei pra vocês, você pode ir nela só pra descansar a perna um pouquinho Porque você vai andar bastante E aí você passa dentro de algumas atrações Você vê ali na frente a maquete do que era pra ser aquela cidade modelo que o Walt Disney queria construir E aí depois acabou virando Celebration, depois de muito tempo Então é uma coisa imperdível aqui também no Magic Kingdom Não deixe essa atração aqui passar Porque eu tenho certeza que você também vai gostar disso aqui E aí você vê algumas coisas, vê uma loja, aquela loja que a gente estava Ali tem o Astro Orbiter, que é uma navezinha Não negligenciem essa navezinha porque é muito legal Aqui que é o Tomorrowland Speedway, que eu falei que tá fechado Eles estão reformando essa área aqui E é bem interessante também, quando eles abrirem, se eles abrirem de novo Vão nessa atração porque é bem legal Ali eles já estão construindo uma nova atração Olha as máquinas, como é que funcionam Tem as gruas ali A área do Tron É uma atração que tem na Disney de Xangai que eles vão trazer aqui pro Magic Kingdom agora Passa aqui no meio do parque Ali tem a Space Mountain na frente E uma coisa grátis que você pode pegar aqui são aqueles Bottoms Então em todas as lojas que vocês forem Os funcionários têm os Bottoms pra dar pra vocês É só vocês pedirem Tem aquele da First Visit Tem do Happily Ever After Tem vários temas, inclusive de aniversário Mas é uma coisa super grátis aqui E dá pra você aproveitar também Eu tô indo ali aproveitar agora o meu primeiro Fast Pass do dia Que é pra Seven Dwarfs Mine Train Já peguei aqui meu Bottoms Tem muita gente aqui já, olha Então eu fiz muito bem em aproveitar e fazer essa atração aqui na Extra Magic Hours Olha só pessoal, a fila normal tá 75 minutos E como eu tenho Fast Pass, eu vou passar por essa entrada aqui, olha Acabei de sair daqui da atração dos Sete Anões pela segunda vez E aproveitei meu Fast Pass e eu demorei só 3 minutos de fila Gente, é muito rápido Olha só que legal Mesmo que vocês não estejam hospedados em um hotel da Disney E que não tenham esses benefícios, né De poder marcar com 60 dias antes o Fast Pass e tal Tentem marcar o Fast Pass pra Seven Dwarfs Mine Train Assim que abre a janela pra vocês É 30 dias antes, né, da sua visita ao Magic Kingdom Às 7 horas da manhã do horário daqui de Orlando É que vocês tem que começar a olhar o site da Disney pra poder marcar o Fast Pass Eu consegui marcar já uma vez Mas foi um pouco mais tarde, não foi pra de manhã assim cedo E nessa época eu não tava hospedado em nenhum hotel da Disney Tava na International Drive Aí eu consegui fazer, então é possível sim Olha só a fila normal do Peter Pan, quanto é que tá? 55 minutos agora E a fila aqui do It's Small World eu vou ver ali na frente quanto é que tá Tá 20 minutos a fila Eu aproveitei bastante naquela minha hora Hora extra de magia Pessoal, uma outra coisa A regra do Fast Pass pra você marcar antecipado Você só pode marcar 3 Então você escolhe, né Faz o seu planejamento pra você poder Ter uma logística bacana, interessante pra você Se você conseguir fazer alguma atração que tava marcado Fast Pass Fora do horário de Fast Pass e quiser desistir daquele Fast Pass Que você tinha marcado Você consegue alterar através do aplicativo da Disney My Disney Experience É só você... É só você clicar em alterar Aí você consegue mudar o horário ou mudar de atração Tô entrando aqui na Haunted Mansion Aí a fila tá 30 minutos, a fila normal Eu não tenho Fast Pass pra ter atração Uma coisa legal pra explicar pra vocês aqui é o seguinte Eu já tenho aqui os meus Fast Pass todos marcados A gente tá vendo aqui que tá dando pra fazer várias coisas antes A gente planejou um horário bem bacana assim, folgado Então a gente tá aqui na Haunted Mansion agora na fila E eu tô aqui mostrando no aplicativo pra vocês Uma dica super legal pra vocês não perderem tempo Eu tô aqui com os meus Fast Pass marcados Eu já usei o primeiro que foi lá na atração dos Sete Anões E tenho agora um pra Space Mountain E o outro pra tirar foto com o Mickey e com a Minnie Que agora eles estão vestidos com uma roupa diferente Porque é o aniversário do Mickey, é de 90 anos E aí o pulo do gato aqui é o seguinte Se você ver que tá já na atração aqui, na fila Que vai dar tempo de você fazer outra coisa Vai dar tempo de você ir, por exemplo, na Space Mountain Mas você já tem o Fast Pass marcado Você pode entrar aqui no aplicativo Clicar no Fast Pass Clicar em Modify Selecionar todo mundo que tá com você Continua Olha só a tela que vai abrir agora Todas as atrações, olha Então você pode trocar esse Fast Pass que você tem Por uma outra atração em outro horário que você quiser Olha aqui as disponíveis Todas essas estão disponíveis Vocês viram como é fácil fazer a alteração do Fast Pass? Porque a regra aqui é o seguinte Você só pode marcar três Fast Pass adiantados Só depois que você utilizar esses três Fast Pass É que você pode marcar um por um ao longo do dia Só que no caso, a gente tá vendo aqui Que vai conseguir fazer a Space Mountain antes Como tem um Fast Pass marcado lá pras 4 horas da tarde Se eu não me engano, pra tirar foto com o Mickey A gente vai fazer a alteração desse Fast Pass Porque a gente não pode marcar um a mais A gente ainda tem que usar mais dois A gente só utilizou um, né? Daqueles três marcados com antecedência Então essa é uma estratégia que você também pode utilizar Aqui nos parques da Disney Sempre quando eu venho aqui eu utilizo essa estratégia Sempre deu certo Nunca ficou com o meu dia preso Eu sempre garanto os meus Fast Pass Pra todas as atrações que eu quero, né? Tipo, os três Que aqui no caso do Magic Kingdom A mais concorrida é o Seven Last Man Train Então, quando eu vejo que alguma atração Eu vou conseguir fazer sem precisar do Fast Pass Eu já troco ele e já passo adiante E eu consigo fazer, você também consegue Através do My Disney Experience E com isso você não precisa ficar esperando Terminar os seus três Fast Pass, né? Eu acabei de sair ali da Haunted Mansion E agora eu tô passando aqui numa área que se chama Liberty Square Essa área aqui é dedicada à independência dos Estados Unidos Como eu já falei no outro vídeo pra vocês E aqui nessa área você vai encontrar um restaurante super gostoso Que tem aqui Que tem opções saudáveis, né? Pra você comer aqui na Disney Que é o Columbia Harbor House Tem um sanduíche ali de lagosta delicioso Que se chama Lobster Roll É muito bom e não é caro, hein, gente? Vale muito a pena você experimentar esse sanduíche E aqui tem o Hall dos Presidentes Onde você pode ver os presidentes, né? Dos Estados Unidos Inclusive tem até o Donald Trump já E um fato interessante é que Tem um livro da Disney que fala sobre o Hall dos Presidentes Uma das personagens lá do livro Pergunta se a costura da roupa do presidente que tá ali, a estátua É daquela época mesmo O narrador fala que não, que não é E que pra eles conseguirem manter a sensação, né? De que você tá vendo exatamente uma roupa Que parece que foi feita naquela época É o cuidado que eles têm Então eles dizem que tudo precisa mostrar entusiasmo Saindo ali da área de Liberty Square Tem a área que chama Frontierland É como se fosse o Velho Oeste Essa área aqui é como se fosse a Corrida do Ouro Na Califórnia que teve nos Estados Unidos E aí tem algumas atrações legais aqui Que é a Splash Mountain E eu tô indo ali pra Big Thunder Mountain Que é a que eu gosto mais Porque não molha Vocês sabem que eu não gosto de atração que molha, né? Então aqui você tem a Splash Mountain Eu tô vendo ali que a Big Thunder tá com 55 minutos de fila E eu tô longe da Space Mountain Mas eu vou consultar agora aqui no aplicativo da Disney Qual é o tempo da Space Mountain Pra ver se vale a pena trocar o Fast Pass Por essa atração aqui, se tiver disponível ou não Olha aqui pessoal, dá pra vocês consultarem o horário Olha, eu tô aqui em frente à Big Thunder Na área de Frontierland A atração do Space Mountain tá 60 minutos Olha só, por isso que eu já tenho o Fast Pass pra ela Não vou desistir Vou continuar É daqui a pouco Agora, olha ali, são 11h20 da manhã E aqui você vê, olha O tempo das filas Essas atrações que tem umas filas de 5 minutos Elas não são tão concorridas Olha, essas de 80 minutos É a do Seven Dwarfs Mine Train que eu fui E eu passei lá Já tava bem grande o tempo E aqui tá muito maior Então aqui você consegue, olha Acompanhar de todos os parques Inclusive dos outros 3 Eu não vou fazer a atração da Big Thunder agora Porque já tá a 55 minutos Então eu vou procurar outra atração Que tem aqui do lado Que fica na área de Adventureland Que tem a atração do Piratas do Caribe E lá tá a 25 minutos Que eu tô vendo aqui no aplicativo da Disney Então vamos tentar ir lá nela agora Olha ali pessoal Todo mundo ensopado Molha tudo Se você for nessa atração aqui E se molhar inteiro É legal você trazer uma mudinha de roupa Então se você não se incomodar Fica com a roupa molhada mesmo E gente, o clima hoje tá uma delícia aqui em Orlando Tá meio nublado Mas acho que não vai chover não Espero Tá um solzinho Até às vezes Quase que a mulher me atropelou aqui Cuidado com isso também E eu vou entrar aqui agora Na fila normal Que tá a 25 minutos Aqui no Piratas do Caribe Acabando de sair aqui da atração do Piratas do Caribe Como sempre gente Eu falo pra vocês É muito boa essa atração aqui Vale muito a pena É imperdível E aqui você já sai direto numa loja Onde você tem todos os produtos relacionados Olha Tem aqui o Mickey e a Minnie de Pirata 21,99 É muito bonito esse boneco aqui Muito bem feito Porque é oficial da Disney Então os produtos aqui são muito bem acabados Tem também aqui o Pluto segurando a chave Igual aparece na atração aqui ó Muito legal também Tem vários produtos super diferentes aqui Fiquem de olho E procurem né Se vocês quiserem comprar alguma coisa do Piratas do Caribe É nessa loja que vocês vão encontrar A fila quando eu entrei no Piratas do Caribe Tava 25 minutos Agora dobrou o tempo Então tá 50 minutos Ainda tô aqui na área de Adventureland Essa daqui são os tapetes mágicos do Aladdin Também faz uma fila grande É muito legal É tradicional essa atração aqui no Magic Kingdom Eu tô indo ali agora usar o meu segundo Fastpass de hoje Que é pra Space Mountain Eu não consegui um horário melhor pra trocar E eu vou continuar com ele agora mais ou menos 11h50, meio dia Uma curiosidade sobre a atração do Piratas do Caribe É que tem uma parte na atração Que tem uma fila de mulheres E antigamente tinha uma faixa É como se elas estivessem sendo vendidas pra casamento E hoje em dia eles mudaram essa atração Porque teve uma polêmica As pessoas acharam muito machista Apesar de fazer parte da época Em que se passava a história do Piratas do Caribe E mudaram Agora não tem mais essa fila de mulheres sendo vendidas acorrentadas Agora é como se fossem umas pessoas segurando quadros na mão Mudaram também o que tá escrito na faixa E ficou muito mais harmônico Porque a intenção da Disney é melhorar a experiência do visitante Então se isso tava interferindo Eles tiveram que fazer essa mudança Tô chegando aqui em frente àquela praça Que tem em frente ao Castelo da Cinderela E aqui foi projetado pra que as pessoas percorressem o menor percurso possível Então de qualquer ponto que você tiver Aqui nessa praça em frente ao Castelo Você consegue ir pra todas as áreas Você não precisa circular o parque inteiro pra chegar numa área Se você tiver aqui no meio Você vai tanto pra Adventureland Quanto pra Tomorrowland Quanto pra Fantasyland Então isso aí foi pensado pro trajeto dos visitantes E também impacta na sua experiência aqui no Magic Kingdom Olha que legal aqui É legal você pegar os snacks da Disney Que você pode tirar uma foto incrível aqui Não pega e vai comendo não, sabe? Aproveita que tem, olha só As mulheres aproveitando E todo mundo faz isso aqui É uma coisa totalmente normal Você pegar um snack Que eles já são lindos Preparados pra colocar no Instagram Tô aqui ainda na praça E aí eu tenho que atravessar aqui a ponte de Tomorrowland Porque a atração Space Mountain fica lá no fundo à direita Essa parte toda aqui Ela representa uma área futurística Por isso que tem essas pedras prateadas Ali tem um restaurante Que você pode marcar uma refeição Que é o Tomorrowland Terrace Restaurant E você pode assistir o show de fogos dali Sem ter que ficar naquela correria Você também consegue fazer uma refeição ali Naquele restaurante E vai ter uma vista super privilegiada dos fogos Aqui do lado tem uma atração que se chama Space Ranger Spin E é a atração do Buzz Lightyear Olha lá Já tem uma fila grande ali Acho que tá mais de 30 minutos a fila normal É uma atração também com corrida Se você encontrar um Fast Pass pra marcar Ou se você não tiver mais Fast Pass pra marcar Nenhuma opção Que você ache de atração legal Coloca o Buzz Lightyear Que você vai adorar também Gente, o Magic Kingdom é um parque Que é pra você curtir ele Acima de tudo Acima de fazer atração Acima de você fazer qualquer coisa aqui Você tem que curtir o parque Você tem que sentir os cheiros que tem por aqui Você sente cheiros de pipoca Você vê muita coisa diferente Vê muita gente diferente também Do mundo inteiro Que visita esse parque Um conselho que eu dou pra vocês Não fiquem na correria aqui Planejem direitinho o roteiro de vocês Que vai dar tudo certo Eu tô aqui agora chegando na Space Mountain Tá 55 minutos o tempo de fila E como eu tenho Fast Pass Eu vou ficar nessa fila menor Olha só a fila normal Como é que tá Esse pessoal todo aqui Não conseguiu marcar o Fast Pass Ou então eles não conseguiram ver O horário disponível No My Disney Experience Então vocês tem que ver Qual o horário disponível Pra vocês poderem Fazer a mudança no Fast Pass Se você não tiver utilizado Seus três ainda Então Utilizem aquela técnica Que dá super certo Olha só a fila de Fast Pass É só essa fila aqui mesmo Quem não tá no Fast Pass Vai pra aquele outro lado ali Que tá lotado Como eu falei pra vocês A fila tá muito grande O tempo de espera E aqui olha É super vazio Tô saindo aqui da Space Mountain Gente Mesmo já tendo ido Algumas vezes É sempre uma surpresa Você não espera Que vai acontecer O que acontece nessa atração Que ela é uma montanha-russa Fechada E é escuro Na maior parte do tempo Olha só como é que fica aqui Na hora que você sai É sensacional Tá muito barulho O pessoal tá super empolgado Depois de sair da atração E aqui você também sai Em outra loja E olha só o Mickey Vestido de astronauta aqui Tá custando R$21,99 Esse Mickey Olha que legal que ele é Tem outros produtos aqui também Tem até coisa de Star Wars Ali embaixo Aqui você pode personalizar A sua capinha de celular E a sua Magic Band Então você pode comprar Uma Magic Band nova Olha Muito legal também Eu vou aqui agora Pro Cosmic Race Starlight Café Que é um restaurante Que fica aqui em Tomorrowland Eu vou procurar ali Uma mesa pra sentar Porque eu trouxe meu Clássico Sandubão Aqui pro parque Com coisas que eu comprei No Walmart E eu vou economizar dinheiro Aqui né gente Mas acontece que ali No Cosmic Race Além do restaurante Ser muito legal Tem também uma atração Que acontece ali dentro Eu vou mostrar pra vocês Olha se vocês trouxerem Lanche pra cá Vocês podem sentar aqui fora Já arrumamos uns molhinhos Aqui da Heinz Olha só a quantidade Olha que legal Dá pra vocês pegarem Não tenho vergonha De fazer isso Não tenho vergonha De trazer o seu próprio lanche Porque é o seu dinheiro Que você tá gastando Então eu acho que vale a pena Você economizar Isso se você quiser Se não quiser comer Também lá dentro Porque tem opções Muito legais pra vocês Já fiz ali o meu lanche E olha só como tá cheio Aqui gente ó Olha só que fica lotado De gente fazendo as refeições E ali tem aquele músico Olha Ele fica cantando É o Sonic Clipsy Ele canta e toca o piano dele Olha o pezinho Que bonitinho Olha só os pezinhos dele E aqui na frente Tem as mesas Né Então você fica vendo Como se fosse um show aqui Enquanto você faz a sua refeição E aqui você faz o seu pedido Nesse balcão aqui na frente E lá atrás Você pega ele É um quick service Olha essa bandeja Cheia de coisas Que essa moça comprou aqui E aqui também tem os molhinhos Que você pode pegar também Se você quiser Eu sentei nessa parte Aqui de fora Mas se eu quisesse Também poderia sentar Aqui dentro Super tranquilo Agora sim Eu vou ali na área De Adventureland E vou procurar Aquele sorvete maravilhoso Mas antes eu vou dar uma passadinha Aqui no Space Ranger Spin Que é a atração do Buzz Lightyear E aí você sai numa loja E olha só o Buzz Lightyear aqui Esse daqui ele fala Você aperta aqui E ele mexe a asa Ele acende a luzinha Ele custa R$32,99 E tem aqui o Woody E a Jessie R$29,99 O Woody E a Jessie R$29,99 também Só que eu estou achando Bem salgado o preço dele aqui Eu prefiro guardar Só as fotos Tem uns quiosques aqui Olha Tem a ajuda do Cast Member também Você pode marcar o Fast Pass Remarcar Pode fazer tudo aqui Nessas máquinas É muito prático É só você colocar A sua Magic Band ali Ou então o seu ingresso Que você consegue ver Os seus Fast Pass E tudo mais E eu estou agora em Liberty Square Eu estou aqui em frente ao Sleep Hello Que você pode comer aquele Funnel Cake Que eu gravei vídeo pra vocês Tem um vídeo completo no canal Explicando como é que é O que que é Então dá uma olhada Eu vou deixar o link aqui em cima Pra vocês verem Quando o negócio é bom Olha só A fila que faz aqui na frente Olha isso É muita gente Estou voltando aqui pra área de Frontierland Vou aproveitar ali a atração Big Thunder Que está em uma fila de 40 minutos Mas eu estou disposto a enfrentar esse tempo Dá muita vontade de ir ali na Splash Mountain Está muito calor aqui Estou suando Mas eu não quero fazer esse sacrifício não Vou me molhar inteiro Gente, essa Big Thunder é muito legal Agora aqui vai passar uma parada da tarde E aí eles estão isolando aqui a área Então se eu não passar agora aqui Eu não vou poder passar mais A parada começa aqui Em Frontierland E termina lá na parte da Main Street Só que antes da parada Da Festival of Fantasy Eu vou tomar o meu Pineapple Finalmente Aqui nessa área de Adventureland Ainda tem uma atração que se chama Jungle Cruise É uma atração muito legal Você vai num barco E aí o cast member que está no barco com você Você fica contando uma história Claro que é em inglês, né? E você consegue ver uns animais Tipo elefante Uns animatrônicos E é uma experiência bem diferente Para relaxar um pouquinho É ali que é a entrada principal E tem um tema meio que africano Porque essa área aqui de Adventureland Mistura um pouco da Ásia Um pouco da África E essa aqui é a temática dessa área do parque Aqui tem essa loja que se chama Agrababazar E onde você pode tirar foto com a Aladim E com a Jasmine Eles ficam aqui Tá sem filo agora Mas adulto, criança Todo mundo tira foto com eles aqui E aqui na frente tem o Aloha Isle Onde vende aquele Pineapple Float Que eu falo pra vocês direto Agora tem um outro sabor Que se chama Hey Hey Coney E também tem um outro que vem com Que você coloca esse Pineapple Float Em cima de um bolo E ele tá ali É Pineapple Upside Down Cake Custa R$6,99 E tem o tradicional O Pineapple Float Que é R$5,99 Que você coloca o suco de abacaxi E o sorvete por cima E tem o outro Que é o Pineapple Dolo Whip Que é sem o suco Então ele custa R$4,99 Aqui também é outro lugar Que faz uma fila bem grande Já tem um monte de gente aqui atrás de mim Esperando pra pedir o Pineapple Float Ou o Dolo Whip Enfim, tem muita gente que não gosta De sorvete de abacaxi Mas tem a opção de creme também Então é bem democrático Na verdade nem é sorvete de creme É sorvete de baunilha O legal de vir aqui É especificamente tomar esse de abacaxi A melhor opção pra você Que não gosta de sorvete de abacaxi É você comer o sorvete lá Na Spring Parlor Que fica ali na Main Street Lá tem sorvetes maravilhosos Você vai gostar muito daquele sorvete Lá vem com chantilly Você pode também pedir a pia do Mickey Que é um souvenir Só que ele é bem mais caro Eu peço o que vem na casquinha Que tem o nome da sorveteria Eu pediria esse daí no lugar Da pia pra economizar Ok, thank you so much Olha só o tamanho do sorvete É muito bonito E eu pedi a versão swirl Que você pede com dois sabores E aí você fala que quer float também Que é o suco de abacaxi embaixo E tem o creme E o sorvete de abacaxi aqui Ai gente, não me julguem tá Mas eu já terminei o meu Pineapple float E eu pedi aquele que tem os dois sabores E agora eu vou pedir aquela novidade Então é por vocês esse sorvete E tem umas mosquinhas aqui Eu não sei se vocês já foram atacados por elas Umas mosquinhas pretas Que ficam sempre juntas Me falem aí nos comentários Se já apareceram quando vocês vieram aqui Esse daqui é o Hey Hey Cone É o galo da Moana E aqui eu encontrei o Marco Que ele é brasileiro do Rio de Janeiro também E trabalha aqui no Aloha Dá um abraço pro pessoal aí Um abraço aí, rapaziada Esse sorvete aqui É um sorvete de raspberry E embaixo é um sorvete de abacaxi Igual o outro normal É uma delícia esse daqui Eu já comi os dois olhinhos aqui Do galo da Moana E a casca é verde Olha só a casquinha de sorvete É uma delícia também E é um pouquinho mais barata Já tô aqui na Main Street E eu vou ali Ver se eu consigo adiantar A minha foto com o Mickey e com a Minnie Dessa vez Porque ele tá fazendo 90 anos E na verdade ele já completou 90 anos Mas eles continuam com o Mickey ali No teatro Vestido com a roupinha comemorativa Do aniversário E essa é a única época Em que o Mickey e a Minnie Ficam juntos aqui no Magic Kingdom Então eu vou aproveitar A fila tá grande Tá 50 minutos de fila Mas antes deles No mesmo lugar Tem a Tinkerbell Que é a Sininho Então eu vou tentar tirar foto com ela primeiro E depois eu vou tirar foto com ele Olha só que maravilhoso O Castelo da Cinderela lá atrás Aparecendo perfeitamente Nossa, muito mágico esse lugar aqui, gente Aqui no Magic Kingdom Você pode pedir pra tirar uma foto com os balões Olha o que eu tô pedindo agora aqui Espero que não voem todos Olha só Tá aparecendo o Castelo da Cinderela? Muito obrigado Muito obrigado Consegui tirar minha foto com os balões Adorei É só vocês fazerem isso Peçam pra tirar foto com o balão Com o fundo do Castelo da Cinderela Que vocês vão adorar O Mickey e a Minnie Ficam aqui no Town Square Theater Que fica em frente É essa praça aqui Que é a Town Square Olha só a Imponium ali atrás É muito maravilhosa As fachadas dessa loja São incríveis Vocês precisam reparar Nas fachadas Que tem uns cenários Muito lindos ali Olha O tempo da fila Pra tirar foto com a Tinkerbell Tá 40 minutos E pra tirar foto com o Mickey E com a Minnie Tá 50 minutos E olha só Que maravilhosa A fachada Desse teatro aqui, gente É só aqui Que você consegue tirar foto Com o Mickey Aqui no Magic Kingdom Então É exclusividade aqui Desse parque Aqui tem a fila Pra Tinkerbell E aqui tem a fila Pro Mickey Olha só que lindo Steamboat com a Minnie, gente Olha isso Que coisa mais incrível E tem muitos cartazes Olha Um mais bonito Que o outro Bom, já me joguei aqui no chão Tô muito cansado A gente andou muito E já tem que levantar Tem que ter muita disposição Viu Disney não é pros fracos Eu quando estava me preparando Pra vir pra cá Não sei se vocês Me acompanharam lá no Instagram Eu emagreci 5kg E com certeza Quando eu voltar Eu já vou voltar Com o dobro de sur do Brasil Porque eu tô comendo aqui Aproveitem o máximo Que vocês puderem Que é uma oportunidade Que você vai repetir depois Com certeza Mas enquanto você tá aqui Não vai ter outra experiência igual Todas vão ser diferentes Tô aqui pra tirar foto Com a Sinin Que é a Tinkerbell Olha que maravilhosa, gente As crianças adoram Tirar foto com a Tinkerbell Depois que você sai ali Da foto da Tinkerbell Tem uma loja muito legal Essa loja é pequena Comparado às outras lojas da Disney Olha só esse boné Deixa eu botar ele aqui Pra vocês verem como é que ele é Olha só como ele fica Ele fica assim, ó Coisa mais linda E aqui parece um couro, sabe? Muito bonito esse boné Aqui também, olha Tem todas as cabeças Os meninos também podem usar Esse daqui é do Up Altas Aventuras Daquele menino que ele é escoteiro Aqui tem do Toy Story Tem de casamento também Tem um véuzinho aqui Essa daqui tá custando R$24,99 Pra você que é mais básico Também tem uns bonés aqui Esses bonés aqui Em parceria da Disney com a Nike Esse daqui tá R$34,99 E esse daqui preto também R$34,99 Com detalhezinho do Mickey ali E aqui eu já tô na frente De novo do teatro Tá acontecendo uma parada aqui Tão trocando a bandeira E fica hasteada aqui na praça Na Town Square Tem muita gente que pensa que essa estátua aqui É a do Walt Disney com a Minnie Mas na verdade é do Roy Disney Ele já ficou em vários lugares aqui Da Town Square E agora ele tá aqui bem no meio da praça No jardim De frente pro Castelo da Cinderela De costas na verdade O Walt Disney mesmo Ele fica naquele ponto ali Exatamente na frente do Castelo E esse aqui é o irmão dele Ainda são 5 horas da tarde Tem muita coisa pra rolar pela frente aqui Eu já curti bastante Fiz todas as atrações que eu queria E a fila do Mickey aqui Diminuiu pra 25 minutos E eu até esqueci Que eu tenho um Fast Pass Pra tirar foto com o Mickey E com a Minnie Que eu tinha marcado com antecedência E eu não encontrei nenhum outro horário Pra trocar o Fast Pass Porque como essa é uma época especial Todo mundo quer tirar foto com o Mickey E com a Minnie Vestido com as roupas comemorativas Tá muito concorrido Essa foto hoje aqui Chegou a hora de usar O meu último Fast Pass do dia Que é pra tirar foto com o Mickey E com a Minnie Vou usar agora aqui Nossa, tá muito quente lá fora Aqui dentro tá muito fresquinho O condicionado E eu vou mostrar pra vocês O Mickey e a Minnie Vai ser um encontro muito especial Tem uma fila grande lá fora Com o pessoal da fila normal E eu já sou o próximo aqui Porque eu marquei Fast Pass Olha só a tematização aqui Que legal Tem um alicate Isso aqui fica colado na mesa Lógico Tem anis amendoins Tem umas cartas Olha só, gente Olha que maravilhoso Olha eles ali E aqui, olha Tem poucas pessoas na minha frente Pra eu entrar Tô falando baixinho assim Porque tá um silêncio enorme Aqui dentro desse salão Olha só essa faixa Que incrível Olha só esses pendentes aqui Industriais Como se fosse um estúdio De fotografia mesmo Como se fosse o camarim Olha ali O guarda-roupa do Mickey Com as luvinhas Com o sapato Com a cartola Com a bengala Muito lindo mesmo, gente Olha o chapéu ali Repararam nesse detalhe Quando vocês vieram aqui Olha só que maravilhoso Olha, gente Tô aqui com o Mickey Brasileiro Brasileiro Oi, Mimim Deixa eu ir Deixa eu ir Essa aqui é Emporium Tem um monte de outros produtos aqui Bem legais pra vocês também É uma loja bem, bem grande mesmo E é bom que tem ar-condicionado E aqui no final da loja Tem a Casey's Corner Finalmente chegamos nela Um cheiro maravilhoso aqui De cachorro-quente Hum, que delicioso O cheiro que tá aqui, gente Aqui você faz o seu pedido Olha os cachorros-quentes ali Você se serve também aqui Com os toppings Picles Várias coisas que tem aqui E aqui que é a loucura Ali, ó Já encontrei O meu Cipper Que tá bem ali, ó Vou comprar aqui mesmo Sorry Olha só a fila que faz aqui, gente Tem um cardápio também Esse daqui é o cardápio do Casey's Corner Aqui é como se fosse um baseball Então olha só como é que são Temático, né, o cardápio Eu vou pedir essa opção aqui Número 2 Que vem com bacon Vem com mac and cheese também em cima E a salsicha Ele tá 13,49 O grandão E o regular 11,49 Eu acho que eu vou querer uma opção dessa aqui E a batata frita Aqui, ó Todos eles já vêm Ou você escolhe a maçã Que, né, que são fatias de maçã Ou a french fry Que é a batata frita E aí o pessoal o que que faz? Compra ali no Casey's Corner E senta aqui Nessa praça De frente pro Castelo da Cinderela E tem essa vista maravilhosa Fazendo sua refeição aqui Esse daqui, gente Já foi o meu pedido Pedi aquele macaroni, né Que vem com bacon e tal E pedi um Mickey's Super Cup Olha só que maravilhoso Thank you so much E ganho uma bebida só Não é refil Olha só, gente Aqui o meu Super do Mickey Celebrando o aniversário dele de 90 anos Super especial Ele custou 15,99 E você ganha uma bebida No caso eu pedi aqui Sprite E aí o meu pedido foi aquele Bacon macaroni Que vem com mac and cheese e bacon por cima E vem a batata frita incluída também No valor dele Ele custou 11,49 Esse é o tamanho regular Tem o maior ainda E aí eu tô sentado aqui em umas mesinhas Em frente ao Casey's Corner E de costas aqui pro Castelo da Cinderela Gente, é uma experiência única Se você vier aqui no Magic Kingdom Comam esse cachorro quente aqui no Casey's Corner Fiquem sentados aqui Sintam a energia desse parque Que é incrível Tem um pianista tocando ao vivo aqui também E agora eu vou saborear aqui o meu cachorro quente Com o meu Mickey aqui Lógico que eu não vou colocar bebida nele agora, né Que senão vai ficar todo melado Então eu vou beber aqui nesse copo mesmo E eu ainda pedi um copo d'água Que foi de graça Ó, já são quase 8 da noite Eu já tô aqui no lugar Que eu escolhi pra ficar Pra ver o show de fogos Happily Ever After Que vai ter aqui em frente ao Castelo da Cinderela E geralmente é legal você escolher assim Pelo menos uma hora antes Você chegar aqui na frente Aqui perto da Main Street Já pra você procurar um lugar pra você ficar Porque as pessoas Já tem muita gente sentada no chão também Já reservando o lugar Pra assistir ao show de fogos também Um dos melhores lugares pra vocês ficarem É ali em frente à Casey's Corner Ou então aqui em frente à Ice Cream Parlor Também é um bom lugar pra ficar E eu tô aqui em frente à Praça Principal Que fica em frente ao Castelo Que tem uma fonte ali no meio E eu acho que dessa vez Vai ser o melhor lugar também Eu sempre fico ali em frente ao Casey's Corner Mas dessa vez eu escolhi ficar aqui na lateral E ainda vai ter o show de projeções no castelo E depois aí sim vai ter o show Happily Ever After Que é o show de fogos São 8h30 e olha só como é que fica cheio Aqui na frente do castelo já pra ver o show de fogos Eles já acenderam ali o Castelo da Cinderela E aqui a Main Street também já tá toda iluminada Todas as fachadas, as lojas Foi emocionante o show Happily Ever After Tá aqui agora esse som incrível tocando Que é a música oficial do show Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito Clica no botãozinho aí de se inscrever Clica no sininho também pra acompanhar todas as notificações E todos os vídeos novos que eu liberar aqui no canal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau